Eu sou uma pessoa extremamente realizada com relação aos meus sonhos. É claro que a gente sempre tem sonhos que ainda não se realizaram, mas olha, eu posso dizer que eu sou completamente abençoada por Deus. Eu tenho uma família maravilhosa, perfeita, que é a minha base de tudo, como eu já disse, que me apoiam com relação à minha carreira, que na época que eu saí do meu curso de farmácia, disseram, não vai, última tentativa, concurso, vai lá, sabe, sempre estiveram ao meu lado. Esse sonho maravilhoso que foi o Ídolos, que me fez ganhar o programa, sabe, que nunca que eu imaginava que eu fosse sair da minha rotina lá de curso de farmácia, que eu fosse voltar a cantar, eu estava completamente parada, não cantava mais. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL